Money Bitches Money Bitches 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 Niggas não tenham dialética, sentença métrica Faz-te perceber que nenhum deixa o rapper stop A nível do Yankee, podem lhes medir Pitas a fita métrica em ordem alfabética Mato todos burros ao quadrado Ligas da minha banda, figuras geométricas Já dei mais cabo neles que uma rede elétrica Sué gay, caça pérmica Mais fresco que estes putos dos Tiza Mais quente que eu aqui ainda tá escasso Divisas, não pisas na puta do galo Meu estalo é amargo, só desdito em queila na lesa Minha velha diz que a vida é curta, nigga Como a ticto atual da minha ex Preto fudido, mas não vou com desto A dama tá a ser mais rasgada que os olhos dos chineses Magalas criaram a gala, mas não meteram Melhor rapper da banda na sala E eu nem disse nada O povo é quem disse, para Fido é meu quinto aqui, se para Mas não tô na estrada por prêmios e galardões Mas não tô na estrada por carros e casarões Patrick Mboma ainda jogava nos camarões Já sonhava em estar em Paris a juntar uns camarões Niga, não percebes? Ya, safou do movimento Eu sei bem o que represento Se eu não cuspir essas ruas não terão que lhes inspire Portanto, tô nisso a 100% Dá-se tipo gueto, do estúdio pra dentro do teu teto Bíblia não tarda a igreja, minha vida é um livro aberto Tu não estás atento, fica esperto, Deus não gosta, abulho, sério Mas isso é outro assunto vem Promotores pensam nunca mais lhes ver Pra cantar nas festas, shows e matines Se não fosse amigo, tens que dar cachê Que essa foda mesmo assim tá me a fazer E o que as ruas pedem, não está me a trazer Tô na boa enquanto esperam Que lhe lamba as potas, ela chupa as bolas com prazer Meus sonhos são muito pesados, fardo Vossos são suave, fado, rolling de um fato Todo vermelho, dadi, da sua gata, todo misturado Juntos mas não misturados, né? Sixteens You know what I mean? Aperto todos Throw a skinny chin Agradece ao tipe, me fez o convite Guisse com quem não tá mais leve do que esferovite Pé no pescoço, ca friki Cês tão parados, capite? E vos assustos todos, tipo que cheguei do filme da Monique Ana pra um bala, big fuck em Lio, rei da Pambala Pusses tem tão mais nenhum iguala Desarrumamos só, somos 4, mas o pânico é tanto Que te faz pensar que trouxemos a Sanzala Não contei de foda dos chandros, me disse Putas malandro, mas foda que os filmes da minha calefa Onde eu fui não enrolou-vos todos na branta Mas pra mim não são importantes, por isso enrolo todos numa razzle What do you do, tipe? Um bala toda me quer, rockin' jazle, what do? Rest em P, Lely Speed Rest em P, geliciamente Agari, nico, 2019 Ano tá trancado com sucesso Fidemo a rim ou crise Uri que eu am king Puto de no universe, no uri do meu puto Mecchi GGM Pops on what's up? Money Bitches Esqueces pretos Tento ver de perto, num vejo nenhum Ralei Pali Esqueces pretos Tento ver de perto, num vejo nenhum Uh 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 Um, dois, dois.